Skate na cabeça 844. Você já deve ter visto nos episódios anteriores as cenas em que eu subo ou desço esta pirâmide central. Mas o que eu queria fazer mesmo é isso que você vê nestas imagens. Ou seja, em cima do skate, iniciar a descida. Então você começa andando no cume da pirâmide, pega a rampa e desce até o chão. A parte mais baixa. Pena que não sou eu nestas imagens. Porque eu tenho aí um travamento psicológico sobre o qual eu estou trabalhando, pretendo vencê-lo. Porque eu vejo que não é tão difícil assim. Porque essa molecadinha aí aprendeu logo no primeiro dia. Então não é tão difícil. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil. Eu sei que eu faço coisas até bem mais difíceis do que isso. Mas sabe como é a cabeça? Ela trava ali e a gente não consegue vencer. Mas eu já tive esse problema com o drop na rampa lateral, na parte mais alta ali. Realmente eu levei ali uns seis meses para vencer aquele travamento, mas consegui vencer. Então eu creio que aí vai ser a mesma coisa. Mas como ainda não foi possível, eu estou buscando soluções laterais, soluções periféricas. Venceu o problema pelos flancos. E uma vez que eu já sei sair de cima dessa rampa, lá do alto, com uma remada, evitando o cotovelo convexo superior, por que não fazer isso vindo em movimento? Então, é o que você vê nas imagens. Eu dou uma remadinha na outra extremidade do cume e quando eu estou próximo do cotovelo, eu ponho o pé no chão e dou mais uma remada. Isso me livra de enfrentar o cotovelo convexo. E é interessante observar que existe um outro local na cidade, e eu até já lancei alguns episódios sobre isso, onde eu consegui descer de uma rampa semelhante a esta. Porém, ela era um pouco menos inclinada. E também na cidade de Sorocaba, na pista de skate chamada Parque das Águas, ou Parque Abaité, lá eu consegui descer de uma rampa tão inclinada como essa. A questão é que o cotovelo superior convexo era mais suave. O tranco ali em cima é muito forte. O cotovelo em cima é muito pontiagudo. E se você soma isso à inclinação da rampa, a mistura torna-se bastante difícil. É por esses motivos que está tão difícil vencer esse desafio. Mas, com esta leve, abre aspas, roubadinha, fecha aspas, deu para encarar. E com este artifício, com esta saída que eu encontrei, as portas estão abertas para linhas bem mais sofisticadas, porque agora eu posso fazer linhas onde eu atravesso de ponta a ponta esta pirâmide central. Então, o fato de eu não poder atravessar esta pirâmide central estava realmente limitando demais as minhas possibilidades. Agora elas estão liberadas, muito embora eu ainda não tenha conseguido vencer o desafio da descida. Mas é aquela história. Se você não está conseguindo fazer alguma coisa, faça outras coisas que estão ali no entorno, que estão ali em volta. Assim você acaba encontrando motivação. E, de início, eu fiz uma remadinha suave, indo em baixa velocidade. Pouco a pouco, eu fui aumentando a velocidade à medida em que eu ia adquirindo confiança. Porque a ideia é fazer isso em velocidades mais altas. Então, você sobe a pirâmide e atravessa a parte plana superior a uma velocidade um pouco mais alta, põe o pé no chão para dar uma remada e inicia a descida. À medida em que se obtém confiança, dá para fazer isso. E essa é a ideia. Futuramente, eu também pretendo fazer isso de switch. E aguarde, então, que surgirão novas linhas nas quais eu incluo a travessia completa desta pirâmide central. Então, embora o desafio não tenha sido vencido, agora nós temos muitas possibilidades. E, quando eu tiver bastante confiança nesse procedimento, eu posso, pouco a pouco, ir colocando o pé com menos força no chão. Porque, pondo o pé com menos força, eu treino o meu equilíbrio nessa descida. É isso daí, galera. Até mais. Tchau. 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 Tchau.